Desafio Cidade Maravilhosa! O que é? Como funciona? Eu vou te explicar tudo a partir de agora! Fala corredores, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Silvio Boa, sou do programa Quilometragem, canal de corridas no YouTube e Instagram para levar sempre a melhor informação de corrida para você! Eu, por coincidência, sou um dos embaixadores da Maratona do Rio, inclusive um dos padrinhos do Desafio Cidade Maravilhosa! Muita gente tem me perguntado como é que funciona isso, então vou aproveitar um treino meu aqui para te explicar como é que funciona isso, que raios, é o desafio! Basicamente, o desafio é correr a meia maratona no sábado, no domingo correr a maratona e somar ao final do final de semana 63 quilômetros! É fácil, né? São 3 mil vagas para esses malucos que, assim como eu, vão se desafiar! Buscam algo a mais do que simplesmente correr a maratona, que já é algo espetacular! E aí, como é que funciona isso? A gente se inscreve e o desafio é uma prova dentro do evento! São 3 mil vagas! Largamos no sábado junto com a meia maratona! Fazemos percurso igual, exatamente igual! Acabou a prova, medalha no pescoço, vai para casa, descansa, domingo larga com a maratona também! Mesmo percurso, acabou a prova, segunda medalha da maratona no pescoço e a terceira medalha do desafio! Tremendo muita imagem, né? Vamos lá! E aí, com isso, nós completamos os 63 quilômetros propostos no final de semana! Novidades desse ano! A maratona, como sempre, ouviu a voz dos corredores! Isso não existia até o ano passado! Até o ano passado, a maratona e a meia, todas as provas eram no mesmo dia, no domingo! Cada uma largava de um ponto, todas chegando no mesmo local, isso não mudou! As largadas também não mudaram seus pontos! Funcionava assim! Domingo, seis e pouca da manhã, largava a meia domingo, lá da Praia do Ippê, e embora! Um pouco mais tarde, lá do Pontal do Tim Maia, largava a maratona e ia embora! Por que que mudou isso? Reclamações, sugestões, críticas... E aí, a maratona conseguiu, ao meu ver, algo inimaginável! Que é fechar o Rio de Janeiro, a zona sul inteira, durante dois dias! O domingo e feriado, já é comum fechar aqui, porque vira uma grande rua de lazer! Agora, no sábado, de um feriado... Muita gente não acreditou! Isso aconteceu ano passado e vai se repetir esse ano! As provas foram desmembradas, a meia passou a ser corrida no sábado, sozinha, sem gente pra atrapalhar, e a maratona passou a ser corrida no domingo, sozinha, porque os percursos das duas... A maratona, quando ela chega no KM21, ela pega, dali pra frente, tudo o percurso da meia! E a elite chegava ali, pegando retratários da meia-maratona, isso era muito ruim! Atrapalhava a fluidez da prova! Do ano passado pra cá, as provas ficaram mais rápidas, desmembrando! E aí, abriu a possibilidade dos malucos que, assim como eu, sempre pediram fazer isso, correr os 21 no sábado e os 42 no domingo! Diferenças do ano passado pra esse ano! No ano passado, nós corríamos no meio da multidão! Os kits eram exatamente os mesmos! Corríamos a meia-maratona no sábado, com a camisa da meia! Número da meia! Corríamos a maratona no domingo, com a camisa da maratona, com o número da maratona! A única coisa que diferenciava a gente dos demais corredores, quem era do desafio e quem não era, era uma pulseirinha, escrito desafio, e ao final da segunda prova, nós mostrávamos a pulseirinha e ganhávamos a terceira medalha, era só isso! A partir desse ano, não! Temos uma prova realmente exclusiva, onde temos camisetas exclusivas, uma pra cada dia, alusiva, próximo, as cores das provas! Teremos um número só, dois papéis, na verdade, né? Cada dia vai ter o meu papel, mas o número é o mesmo! Com isso, a gente já sabe! Eu vou largar no sábado com o número, eu sou a mesma pessoa que vai correr no domingo com o mesmo número! E aí, ao final, a cronometragem vai ter o tempo de cada prova e o tempo somado! Olha que bacana! Você saber quanto você fez 63km e em quanto tempo somado! Isso não tinha! E uma novidade também! Esse ano, a maratona passa a ter vários kits VIP! O desafio também tem isso! Uma camisa diferente, um acesso diferente, banheiro, acesso exclusivo à largada, ficar mais fluido, tudo isso e muito mais! Então, entendeu o que é o desafio? O desafio nada mais é do que correr as duas provas maiores da maratona! Que é aos 21km no sábado, vai pra casa e descansa, corre aos 42km no domingo! Pra quem é recomendado fazer o desafio? Pessoas que estão aí já com treinamento bem avançado, pessoas que já correram maratona, pessoas que estão aí buscando novos desafios, não recomendo estrear na maratona e fazer o desafio! Cada um sabe o que é melhor pra você! Procure um profissional de educação física pra te orientar melhor! Se o seu treinador falou que você tem condições de fazer o desafio, ótimo! Se ele falou pra não fazer, não faça! O ano passado eu passei bastante aperto, assista os vídeos aí, você vai ver! Mesmo treinando muito, não foi fácil! O desafio não é fácil, mas não é impossível! Esclarecido? E aí, ficou animado em fazer o desafio? Vou te dar uma boa notícia! Eu, como embaixador da prova, tenho cupom de desconto, tá aparecendo aqui embaixo! Com esse cupom, você vai passar a pagar o valor de 1º lote! É isso aí! Hoje, se você se inscrever, é prazo limitado, tá? Acho que até o dia 15, se não me engano, se você assistir esse vídeo depois, já era! Agora, você usando esse cupom, vai pagar o valor de 1º lote! Molezinha, né? Vai correr comigo, eu vou correr o desafio, com certeza! Mas, não só eu tenho cupom de desconto, não! Outras provas do final de semana inteiro, também tem desconto ainda! Procure os embaixadores, tá? O Narbal tem aí o cupom de desconto da Maratoninha, pra você poder correr com seu filho, sua filha, sobrinho! Minha amiga corredora da vida real, Karina, tem cupom de desconto pra correr os 5 e os 10! E a minha amiga Mayra Riz, estreante na Maratona esse ano, tem cupom pra poder correr a Maratona! A única prova que já encerrou a inscrição é a meia Maratona do meu amigo Rui, que tá aí de boa! Beleza? E esclarecido o que é o desafio, então? Animou a fazer? Vem com a gente! Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com os amigos! Compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que tá buscando um desafio a mais! Quer fazer aí algo além da Maratona? Tá aí uma boa opção pra poder fazer o desafio e ver esse percurso lindíssimo do Rio de Janeiro por duas vezes! Porque o percurso passa duas vezes em vários locais! Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa, uma quilometragem! Usa a nossa hashtag, programa, uma quilometragem! Tudo sempre com K! Dá aquela manobra pra gente, se inscreve no nosso canal, tem todas as informações da Maratona, do desafio, de todas as provas aqui no canal, tem uma playlist exclusiva da Maratona do Rio! Acessa! Se você chegar aqui e falar que não sabia, é porque você não assistiu os vídeos do programa quilometragem! Então assista! Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação! Nós temos muitos vídeos saindo ao longo da semana, então vou ser notificado sempre que sai vídeo! Inclusive, muita informação da Maratona, não perde nada, assiste sempre em primeira mão, certo? E aí, animou? Partiu Maratona do Rio! Partiu Maratona do Rio!